Olha esse glow, que chique, que bonito! Gente! Oi, gente! Tô com vocês! Menina, chegou tanto recebido de maquiagem ultimamente que eu reuni várias coisinhas de várias marcas pra testar aqui com vocês. Então senta esse dedão, like e bora pro vídeo! Eu já vou começar hidratando os lábios, que é uma das primeiras coisas que eu gosto de fazer. Eu sempre passo um hidratantezinho, um balm, alguma coisinha, só pra deixar hidratando. E no final, quando eu vou passar o batom, aí meus lábios estão bem hidratados. E hoje eu vou usar Lip Oil da Essência, olha só que lindos! Bem grandões, me lembrou muito, inclusive, os da Clarins, que eu uso, que são caríssimos. Marca de luxo, etc. A embalagem tá muito semelhante. Hidraquiz! Vou pegar esse laranjinha aqui, é o 02. E o aplicador é grande, não é grandão, mas é grande. Não tem nenhum cheirinho diferente. E ele é um Lip Oil mais grudentinho. Eu gosto de Lip Oil que tem uma sensação mais hidratante, não tão pegajosa de gloss. E ele é mais grudentinho, assim. E eu gosto quando tem cheirinho bem bom. Esse daqui não tem muito cheirinho. Mas aí é muito particular também, né? Vou tirar um pouco do excesso, que eu quero que dê só uma hidratada. Agora vamos de sobrancelha, porque eu recebi duas novidades da Catrice. Esse daqui é o Brown Fix Soap Stick. E esses tem cor. Será que eu passo um em cada sobrancelha pra gente ver a diferença? Vou tentar. Produtos lacrados aqui. Vai ser, tipo, primeiras impressões. De um lado ele vem com uma escovinha bem diferentona. Bem interessante. Nossa, ela penteia super bem. Nossa, eu nunca tinha visto produto assim pra sobrancelha, ó. Aí aqui do outro lado ele é uma serinha, mas é uma serinha em bastão. Que diferente. Ah, aí você passa assim, ó. E vem com o pente e modela. Muito interessante isso aqui. Muito prático. Gostei. Porque muitas vezes eu não uso aquelas serinhas que vêm em potinho, porque me dá preguiça. Agora isso aqui. Se ele grudar bem a sobrancelha, olha. Promete, viu? Tanto a Catrice quanto a Essence são marcas alemãs, mas que vendem aqui no Brasil por um preço bem legal. Eles têm loja própria, acho que na Shopping, no Mercado Livre. E se eu não me engano, acho que é na época cosméticos que também tem. Eu vou pentear primeiro. Deixar ela do jeito que eu quero. E aí, será que se eu vim com esse outro lado aqui é mais... Nossa, esse é o esquema. Você penteia e vem com o outro lado fixando. Meu Deus, amei. Amei esse produto. Genial. Tá chocada, passada. Aí depois você vem, tampa os dois e pronto. Amei. Bom, aí do outro lado eu vou testar esse daqui, que é o Coloury Fix. Então ele é um gel pra sobrancelha com cor. E aparentemente fixa também. Vamos ver qual tom eu vou usar, né? Eu vou arriscar no Medium Brown, que é o 02. Esse daqui tem um aplicadorzinho assim, com sardinha em todos os lados. Tipo uma máscara mesmo. Achei esse tom, talvez claro. Vamos testar o outro, que é o mais escuro. É o Dark Brown. Gostei mais desse pra mim. Que é o 03. Olha, achei bem legal. Ele lembra muito aquele da Benefit, que tem cor. Mas esse daqui eu achei mais interessante, porque as cerdinhas, elas são mais compridinhas. Então ela não mancha tanto essa parte da sobrancelha. Ela pega só os pelinhos mesmo. Achei isso bem interessante. Só não sei se vai fixar bem, né? Gente, mas eu achei muito interessante esse produto, hein? Os dois. Os dois estão muito legais. Boas primeiras impressões, hein? Antes de começar a maquiagem no rosto, eu vou usar esse Cooling Serum. É da Dylos, em parceria com a Mentos. Específico pra área dos olhos. Ele tem essa bolinha de inox. Acho que é de inox, enfim. Ai, amei! Essa área fica bem geladinha. É ótima pra desinchar, principalmente de manhã, quando a gente acorda com o olhinho mais inchado, sabe? Ele é bem levinho, bem, bem fininho. Achei interessante. Ai, meu Deus, caguei a sobrancelha. Peraí. Esse lado, não sei se eu passei menos, mas fixou melhor, viu? Não sei se não tinha secado ainda ou se realmente não fixa tão bem. Vamos testar ao longo do vídeo. Um hidratantezinho. Esse também vou usar pela primeira vez. Da mesma parceria, da mesma collab da Dylos com Mentos. Hum, bem cheirosinho. Esse daqui é um booster de efeito calmante. Ele tem um cheirinho bem refrescante, mas mais adocicado. Vou esperar pra ele absorver bem antes de vir com os próximos produtos. Mas me conta, você já é inscrito no canal? Se já, compartilha esse vídeo com uma amiga que ainda não é inscrita pra ela se inscrever também e fazer parte do bonde da Jana. Todos os produtos que eu vou usar aqui vendem no Brasil, exceto de um recebido que... Tô muito internacional, muito chique. Um recebido da Ruta. Eu quero que vocês me ajudem a descobrir qual que é o meu subtom pra olheira. Se ele é um subtom mais rosado ou mais laranjinha, mais pêssego. A Ruta tem uma linha de Color Corrector, que são corretivos com um fundo mais salmão, pra neutralizar o tom da olheira. E aí tem vários tons, desde pra peles mais claras até peles mais escuras. Mas ela lançou recentemente um com um fundo um pouco mais rosado. Ainda ele é mais salmãozinho, só que um subtom mais rosado. Dessa grade de corretivo salmão, eu usava o tom mais claro, que é o Pink Pomelo. Mas ela mandou a cor Peach com a nova cor, que se chama Cherry Blossom. Então eu vou misturar como que a gente usa isso. Seguinte, desse lado eu vou usar o Peach, desse lado o Pink, tá? Lado tom de pêssego, subtom mais pêssego e esse subtom mais rosado. Então a gente vem e faz uma gotinha aqui, ó, com o corretivo. Agora eu vou usar o com o fundo rosado, deste lado. Ai, gente, eu acho que é esse, aquelas já querendo ser tendenciosa, mas eu acho real. Aí a gente vem com o corretivo de cor normal. E aí vem e coloca mais uma gotinha entre os dois. Aqui e aqui. E aí você vai misturar e encontrar o seu subtom. Vou misturar primeiro esse lado. E isso é importante fazer antes da base, que vai ajudar bastante a neutralizar e você passar menos produto. Ó, o lado onde eu passei o subtom pêssego. Nossa, deu uma super disfarçada já, né? E agora eu vou usar outro pincel pra esfumar aqui com o subtom mais rosado. Eu concentrei bem aqui nesse cantinho interno e não tanto aqui, porque eu tenho mais olheira aqui nesse cantinho interno, tá? E aí com o resto eu vim espalhando. Tanto pra cima aqui na pálpebra quanto aqui pra baixo. E aí, qual disfarçou melhor? O subtom rosa ou o subtom pêssego? Comenta aqui embaixo o que você acha. Nossa, eu tenho uma le... Eu não sei, eu tô muito bugada, juro. Eu não sei qual ficou melhor. Porque quando eu olho pra cá, eu penso, Jesus amado, esse ficou perfeito. Mas daí eu olho pra cá e penso, acho que esse ficou mais harmônico. Ai, não sei! Que dúvida cruel! Eu de verdade não sei. Me ajudem, comentem aqui qual lado ficou melhor. Não sei. Não sei decidir, não sei escolher. Vou pedir a opinião do Thiago. Ô amor, vem cá ver uma coisa. Qual lado você acha que disfarçou mais a minha olheira? O que tá mais próximo? Tipo assim, disfarçando... O de cá. O de cá? Gente! O de lá dá pra ver bem sua olheira aqui, ó. Marcado. O lado de cá tá bem mais suave. Ah, é? Parece até que tá menos fundo. Olha! Que doideira, né? Ah, mas dá pra ver no vídeo também. Tipo aqui, ó. Esse lado de cá, que é o lado daqui. Dá pra ver que tem mais marcada a olheira ainda. Esse lado de cá tá bem mais bonito. Hum, então tá, né? Mas comentem o que vocês acham. Quero saber também a opinião de vocês, tá? Vamos continuar. Eu tenho aqui novidades da Katarina Hill. Tem base em stick. E tem base líquida. A única questão é que eu achei pouquíssimas cores. Se eu não me engano, da base líquida são seis cores. E da base em bastão são cinco cores. Achei uma cartela muito baixa, assim, de cores, de tons. Mas vamos ver. Eu peguei as duas mais claras de cada uma delas. Vou testar com a mais clara de todas. E pensei em, de um lado, passar a líquida. E do outro lado, passar em bastão. Ó, a base líquida é essa daqui. A embalagem azulzinho de bisnaga, bem fofa. Achei a embalagem diferente. Inclusive, vai me ajudar muito pra vídeos com bases de cores. De cores, né? Base não. Cores, no geral. É uma base líquida de alta cobertura. Ela promete ser mate, tem vitamina E e é oil free. Então, ao mesmo tempo que ela é mate, ela também tem vitamina E, que ajuda na hidratação. É resistente à água, de longa duração e de toque aveludado. Vou testar, junto com a base, um novo pincel. Esse daqui é da Clasme. É o Rounded Kabuki. Dá até com um negocinho pra proteger. Ele é pequititinho. Vou passar a base líquida desse lado aqui. Ó, o tom parece que vai dar bom pro meu... Pra minha pele é a cor mais clara, tá? É a 1. Acho que eu peguei muito produto. Já vou passar aqui na testa. A cor ficou muito boa pra mim. Mas ainda assim, acho que tem poucos tons, porque existem pessoas que são mais claras do que eu. E com certeza, pra quem tem pele mais escura, também vai faltar aí. Tem muitas tonalidades entre elas que vai faltar, sabe? Mas eu gostei da base em si. Eu achei que ela é fácil de espalhar. Eu peguei uma quantidade bem alta, assim. Então eu consegui espalhar em todo o rosto. Ficou uma cobertura muito boa. Eu diria que uma cobertura de média e possível construir pra alta. Olha o espelhinho que veio com o negocinho da Ruda. Deixa eu já aproveitar pra ver aqui. Mais de pertinho. E ela realmente é mais hidratante. Ela não é tão mate, o que eu particularmente prefiro. Mas eu sei que pra quem gosta de base mate, mate, não vai achar essa daqui incrível. Porque ela não é aquela base que fica super sequinha. Mas vamos esperar a pele absorver. Enquanto isso, eu vou passar aqui do outro lado a base em stick. Eu vou pegar a cor N1. Ó, é uma base assim, bastão. Paint Stick é o nome. Também resistente à água. Base de alta cobertura. Eu vou agora usar um pincel da linha da Anna Hickman. É o pincel flat para base. Ai, que delicinha. Vou testar vários pincéis nesse vídeo, tá? Então vamos lá. Parece ser mais escura essa. Eu ando muito apaixonada na base em stick da Fenty Beauty. Comparando, assim, a sensação na hora de aplicar, né? A textura. Essa daqui, ela é um pouquinho mais firme. A da Fenty, eu sinto que ela desliza mais na pele. Agora eu vou espalhar. Dá pra ver que esse tom já é um pouco mais escuro que esse. Nossa, eu tô sentindo que a base tá absorvendo na pele e tá secando mais. Realmente é um stick que tem uma cobertura bem alta, né? Pra uma base em stick. Ela espalha bem, mas é uma base mais firminha. Nossa, eu gostei muito. Tô achando ela bem fácil de espalhar e eu amo produto prático. E eu acho que ela tem essa textura mais grossa comparada à da Fenty, justamente pela cobertura. Ela proporciona uma cobertura mais alta que a da Fenty. Porque a da Fenty tem uma proposta de ser uma base tint, uma base mais leve, uma segunda pele. Essa daqui não. A proposta dela é alta cobertura. E ela, achei que entrega, viu? Uma cobertura muito boa. Achei bonita. A única coisa que eu acho que eu tenho pra falar mal, assim, dessa base. Não é mal. Não é que eu gosto de falar mal das coisas. Eu gosto de pontuar coisas que eu acho que precisa melhorar. Que é essa quantidade de tons. Cinco tons é pouquíssimo. Nosso mercado nacional já tá muito evoluído. Tá aí Bruna Tavares entregando 30 tons de base. E principalmente, quando a gente fala de alta cobertura, a gente precisa de um número maior de tons. Ó, essa daqui ela já fica um tico escura pra mim. Aí eu vou ter que dar uma ajustada aí com o corretivo e tal. Essa daqui já ficou um tom mais próximo. Mas ainda assim, pessoas mais claras que eu não vão encontrar um tom. A cagada tá feita. Mas em termos de qualidade, eu achei as duas muito bonitas. Elas ficam muito bonitas na pele. Essa daqui mesmo, depois de um tempinho, ela vai realmente ficando mais mate. Logo quando você aplica, ela tá mais hidratante. Mas o tempo vai passando, ela vai assentando na pele. Vai ficando com um toque mais sequinho. Caramba, eu gostei muito. Katarina e Rio, precisamos de mais tons urgente. As bases são muito boas. E assim, eu achei que elas acumulam bem pouco nas linhas. Sabe nas linhas de expressão? Tipo aqui, ó. Aqui embaixo do olho é super normal acumular bastante produto, corretivo, etc. Achei que ela acumula bem pouco. Aqui assim também, ó. Acumulou pouca base aqui na minha pálpebra. Esse daqui acumulou um pouquinho mais. Mas eu gostei muito, socorro. Amei. Antes de selar a pele, eu quero testar esse produtinho na bochecha. Que é um... Tipo um lip tint. É um water tint. É uma aguinha. Se chama Wat A Tint. Que é pros lábios e bochechas. Então eu acho que é importante passar antes de selar a pele. E também tenho... Esse daqui é da Essence. Mas eu tenho iluminadores líquidos da Catrice pra testar também. Pra espalhar esse tint, eu vou usar esse pincel Kabuki. Mas que ele é chanfradinho. Da Clasme também. Ah, e agora eu tenho medo de manchar. É aquela hora que assim, a gente tem que ser rápida. Vou colocar uns bolinhos aqui. E já vim espalhando. Eu não sou muito fã de usar lip tint assim, por cima da base. Eu gosto de passar, tipo, antes de passar a base. Ou quando eu vou usar uma make bem discretinha. Só com corretivo. Aí eu uso lip tint na bochecha. Se não, eu prefiro não usar. Ele tá dando uma corzinha. Mas eu tenho a sensação de que tá manchando. Que ele tira um pouco a base, sabe? Deixa eu tentar fazer assim, ó. Pegar com o pincel. Ó. Prefiro, viu? Mas ainda assim, eu acho que ele tira a base de baixo. Tá ressaltando ainda mais as pintinhas aqui de baixo. Ai, não sei. Não sei se eu gosto de usar assim. Mas já que tamo na chuva, né? Vamos se molhar. Tamo aqui pra testar mesmo. Ficou fofo. Funcionou. Gostei mais pegando assim, ó. Direto com o pincel. No produto e não passando o produto já no rosto. Acho que fica mais harmônico. E eu não sei se é por conta. Claro, eu passei produtos diferentes pra preparar a pele dos dois lados, né? Mas eu tô achando esse lado, assim, um pouco mais rosado. Mais frio e esse lado um pouco mais quente, né? Principalmente esse lado a base ficou mais do meu tom e esse lado ficou um pouquinho mais escuro. Enfim. Vamos aproveitar e passar na boca. Ah, funcionou. Eu amo produto assim, que dá só uma corzinha. Tem uma textura levinha. Agora vamos de iluminador. Eu acho que eu vou usar esse daqui que tem um fundo mais rosado. São três cores, né? Três cores. São três cores. O nome do iluminador é All Over Glow Tint. Eu vou usar a cor 020. Vamos ver como... Ai, que lindo. Uau! Ele tem um glow belíssimo. Nossa, ele tem uma textura levinha. Vou passar agora aqui. Uau! Muito bonito. Ai, gente. Tô achando muito lindo esse iluminador. Catrice. Amei, amiga. Parece que eu tô falando com alguma amiga, né? Catrice. Nossa, lindíssimo esse glow. Super natural. Meu Deus. É uma pena. Ai, eu não gosto... Eu não uso tanto iluminador líquido. Por quê? Quando a gente passa o pó, a gente tira meio que esse efeito bonito, sabe? Nossa, olha isso. Amei muito. Ficou lindíssimo. Resumindo, é um brilho surreal. Vou dar uma sentada aqui com a esponjinha. Que iluminador lindo. Amei a fórmula dele, porque é bem líquida. Eu amo iluminador líquido assim. Quando ele é bem leve. Olha essa pele, que lindíssima. Com o cabelo preso assim, eu até consigo ficar. Mas ao menos um tiquinho tem que selar aqui assim, ó. Vou fazer isso. E agora pra selar, eu também vou usar pós com subtons. Desse lado rosado e desse lado em tom de pêssego. Vamos ver qual funciona melhor. Então desse lado aqui eu vou usar o pó Cherry Blossom Cake da Huda Beauty. Com a esponjinha rosa. Esse lado acumulou bem menos base. Foi o lado onde eu passei a base líquida. Comparado a base em bastão. Aqui assim eu achei que ele marcou um pouco mais também do que desse lado. E vamos selar então com o pó rosa aqui. Não vou vir muito pra cá pra não tirar esse glow bonito. E desse lado eu vou usar um novo tom de pó da Huda. Que é o Peach Pie. Que ela lançou junto com esse corretivo com fundo mais rosado. Esponjinha laranja. Gente, eu juro que eu não sei qual lado eu prefiro mais. Porque assim, é tipo um subtom tão sutil, né? Tipo assim, não é super rosa, não é super laranja. Eu juro que eu não sei. Eu tô muito em dúvida qual lado agora do pó vocês gostaram mais. O lado rosa ou o lado pêssego? Comenta, por favor. Eu tô muito em dúvida. O pó compacto também tem, tá? Tem o Cherry Blossom Cake do compacto e o Peach Pie. Então vou usar nos dois lados. Só pra gente esfumar, né? O resto. Tipo, tirar o excesso aqui. Esse pó compacto dela é maravilhoso pra quem... Não quer que pese muito a pele com pó, sabe? Que quer tipo assim, selar por exemplo, sem perder a luminosidade. Aqui rola super, ó. Passar aqui em cima. Porque a diferença do pó solta é que eu acho que ele realmente dá essa matificada a mais. E ele... Eu sinto que ele aumenta a durabilidade da maquiagem. Esse daqui, ele só dá uma leve seladinha, assim. Ele não aumenta tanto a durabilidade da make. Mas dá um acabamento bem bonito. Com outro pincel agora. O pó compacto Peach Pie. Nossa, agora dá pra ver mais diferença, né? Esse lado mais pêssego. Eu acho que ele não combina tanto aqui com o meu colo. Quanto esse lado, que eu acho que ele tá mais harmônico com o meu colo, né? O que vocês acham? Mas e pra olheira aqui nessa região? Qual ficou melhor? Eu me gosto mais desse lado. Não sei! Socorro! Ai, que vida difícil! Ei, detalhe como a minha sobrancelha caiu desse lado. Esse lado parece estar um pouquinho mais firme, mais em pé. Mas ainda assim, deu uma caidinha, né? Deixa eu arrumar de volta. Tipo assim, quando eu penteio, eu sinto que a serinha tá ali. Porque ela tá grudentinha. Mas ela não fixou, entendeu? Ou eu que não tô sabendo usar ela. Tenho que passar, tipo assim, mais contra o pelo, talvez. Preciso testar mais vezes. Mais dias. Mas ela não grudou como eu achei que ela grudaria. Sabe? Quando eu fixei aqui assim. Vou voltar com essa também. Essa daqui eu senti que ela ficou um pouco mais firme. E eu achei mais prática também. De bronzeador eu vou usar a Bi-Bronzer, que a Visela lançou recentemente. São quatro tons. E a que funciona melhor pra mim é a cor 1. Esse bronzer da Visela, ele tem mini partículas de brilho. Assim, se você olha, até parece que ele é mate. Mas se você coloca ele contra o sol, dá pra ver mini partículas de brilho. Então ele dá um glow muito natural, assim, na pele. Bem vibe verão, sabe? Nossa, metade do rosto tá, tipo, totalmente de um tom e a outra metade do outro. E assim, o meu subtom, ele não é nem muito rosado e nem muito pro amarelo. Ele é mais neutro, sabe? Juro que eu não sei escolher qual lado eu prefiro. Eu, às vezes, prefiro esse, mas daí eu olho o outro e eu fico dividida. E ainda, nessa vibe bronzeada e tal, eu vou usar dessa linha Soleil. Soleil Sunset da Vult. É um duo de bronzer e blush, mas como eu já usei o bronzer da Visela, eu vou focar mais no blush desse daqui, tá? Mas ele é um duo, olha só. Ele é um duo de degradê, inclusive, muito bonito. Pra isso, eu vou usar esse pincel, que é uma coleção da Mini com Marco Boni. Olha só que fofo. E tá aqui que é um pincel de iluminador, mas eu acho que eu vou gostar pra usar como blush. Principalmente nesse momento que eu não quero que fique muito pigmentado, que eu quero que fique mais suave, sabe? Não é bem assim que eu queria. Vou pegar mais de levinho, dando batidinhas, porque eu não conheço o produto, né? Ele parece ser bem pigmentado. Mas aí a gente passa aos pouquinhos, com um pincelzinho assim, ó, mais fofinho. E fica mais uniforme, sabe? Aqui do outro lado agora. Ele é bem pigmentado, tem que tomar cuidado. Acho que ele não tem nenhum tom específico, eu acho que é um tom único. Não sei, na verdade, se tem outros tons, sabe? Mas esse é bem pigmentado. Aquele iluminador líquido que a gente passou anteriormente, ele não tá tão intenso quanto antes, mas a gente ainda consegue ver um pouquinho de glow dele aqui, né? E eu acho que já tá bom de blush, porque a gente já tinha passado no lip tint antes. E aí tem que cuidar pra não ficar muito chinelada, porque chinelada já tá, né? A gente nunca vê a hora de parar. Uma pequena e humilde chinelada. Agora eu quero muito usar essas sombras em bastão da Essence. Se chama Blend & Line. Você consegue tanto usar ela e esfumar, usar como uma sombra só. Você pode usar como delineador e você pode usar também como primer, como uma base de sombra. Eu não sei, eu acho que eu vou tentar usar esses dois tons aqui, ó. Vamos ver se eles combinam. Vou começar com esse aqui, que é a cor 01, Copper Fills. Vou tentar passar aqui, ó, mais no cantinho externo. Super macia. Ela é uma sombra cintilante, tá vendo? Vou tentar dar uma espalhadinha nela aqui. Vou fazer mais gateado assim, ó, trazendo mais aqui pra fora. Espalhar com um pincelzinho. Acho que uma sombra por cima dela traria um efeito mais intenso, né? E agora eu vou usar essa daqui, que é a verde. É a 03 Feeling Leaf. Vou passar aqui mais no início. Inclusive, vou pegar aqui já o pincel da Minnie, chanfradinho. Minnie com Marco Boni. Gente, essa collab, né? Diferentona. Vou tentar deixar mais marcadinho aqui. Vou dar uma misturadinha aqui com o dedo entre as sombras. Agora eu vou aproveitar que eu recebi essa paleta aqui da Essence. Se chama Cold Fancy. E eu vou usar essa sombra aqui, ó, com brilho. Vamos ver. Linda. Eu vou passar aqui por cima desse verde. Vamos ver como vai ficar. Eu acho que como é uma sombra em stick, ela é levemente cremosinha. Então, ajuda a pigmentar quando a gente passa uma sombra com brilho, assim, uma sombra em pó. Então, ó, ela continua com aquele fundinho verde, mas com mais brilho. E agora eu tô misturando as paletas, tá? Tudo novidade. Essa daqui é da linha Soleil Sunset, da Vult também. Mas eu quero usar um tom que tem aqui. Essa aqui é uma paletinha pequenininha, né? Um quintetinho, ótimo pra levar na bolsa. E aí eu quero muito usar esse tom aqui. Nossa, que macia. Uau! E aí eu vou passar aqui por cima. Já esfumando, ó. Ai, achei mara. Uma coisa, assim, mais conceitual. Gente, olha que lindo. Esse glitter da Vult. Eu tô usando as coisas tudo de carnaval agora. Mas não é porque o carnaval acabou, que a gente não vai mais poder usar brilho e glitter, né? Mas olha só que legal esse daqui. Ai, meu Deus. Ainda bem que foi a tampa aqui. É um eco glitter vegano da linha Cores e ele é soltinho. Olha a preciosidade. Vou tentar pegar com um pouquinho de cola BT Glue, da Bruna Tavares. Vou colocar, tipo, um pouquinho aqui assim, ó. Vou molhar o pincel e aí vou pegar com o glitter aqui com o pincel. Bem pouquinho. E vou dar umas pinceladinhas aqui. Uou! Que lindo isso! Eu amei. Muito, muito lindo. Caiu um pouco aqui no meu rosto. Mas como ele não tem cola, não tem nada, é fácil de tirar. Só tinha cola no pincel. Nossa, ficou um efeito muito bonito, né? O glitter que eu usei é o glitter multifuncional bloquinho dourado 19. Máscara de cílios eu vou usar uma marrom da Essence, dessa linha Lash Princess, só que na cor marrom. É uma máscara já super famosa. O aplicador dela é ótimo. Pega todos os cílios. Ai, gente, eu amei esse olho. Ele tá meio com um seito, assim, né? Gostei do efeito dela. Ela não deu muito volume, mas ela deu uma destacada legal. E quando a gente compara um olho sem, outro olho com, dá pra ver bastante diferença. Gostei. Ela é gostosinha, assim, de aplicar, sabe? Não faz você passar raiva. Não passei nada de sombra embaixo. Aqui, gente, é os cílios inferiores. Então, eu vou passar bastante máscara. A meio. Que uma máscara de cílios não faz, né? Apaixonada estou. Finalizei com máscara de cílios aqui no outro olho. E agora vamos de iluminador. Esse daqui não é novo, mas tava ali na minha gaveta de produtos pra testar. Também da Essence, por curiosidade. Tem muitos produtos Essence Catrice nesse vídeo, né? Mas olha que lindo. Ele tem uma textura maravilhosa. Esse daqui é o Gimme Glow Luminous Highlighter. Ai, que delicinha. Ele tem uma textura... Não chega a ser cremosa, mas ele é bem aveludado. E aí vou usar o pincel de iluminador da Clasme também. Já vou testar. Eu nem ia passar iluminador em pó, mas aí eu vi que tem esse. Então vamos colocar ele pra teste, né? Uou! Uou, lindíssimo! Nossa, a combinação. Pera. A combinação disso com isso é perfeita. Olha esse glow, que chique, que bonito! Gente! Maravilhoso! Olha que lindo! Olha! Belíssimo! Esses assim, com produto em pó, me sinto mais segura de passar, tipo, na pontinha do nariz e tal. Que aí não vai tirar, né? Deixa eu passar um pouquinho aqui. Já deu uma caída também. A sobrancelha já caiu de novo. Não sei se eu curti tanto o produto. Esse daqui tá mais bonito. Nossa, esse iluminador tá lindíssimo. Lindíssimo! Eu tô apaixonada! E para os lábios, agora a gente vai de Tinted Lip Oil. O que eu usei antes foi um Lip Oil e aí eu passei um Lip Tint por cima. Agora a gente vai usar um produto que seria, digamos, dois em um. É um Tinted Lip Oil. Ele tem essa textura de Lip Oil, mas ele também dá corzinha. Eu recebi essas três cores da Catrice. Vou usar esse aqui. Vamos ver se ele vai dar cor. Esse é a cor 020 Drama Mama. Aplicador grande. Esse é mais cheirosinho do que o da Essence. Ai, que delicinha. Deu mais cor, ó. Ó aqui o lábio de baixo com o lábio de cima. Gostei! Nossa Senhora! Eu amei essa make. Não tava dando nada pra ela e eu amei. Ó, com essa minha blusa que tem laranja. Com o laranja aqui de cima. E esse V... Ai, achei chique! Tá carnavelesca porque tá com brilho, etc. Cores. Mas eu gostei muito! Ah, esse penteadinho assim lambido ainda ficou chique, gente. Gostei da maquiagem. Vocês gostaram? Comenta aqui embaixo. Tudo bem que ela tá... Até que agora eu consegui disfarçar um pouco mais, né? A diferença do rosto. Que esse lado tá um pouco mais amarelo. Esse lado um pouquinho mais rosa. Mas deu pra disfarçar. Eu super usaria assim, inclusive. A maquiagem sairia agora de boa pra fazer minhas coisas. Nossa, tá muito linda. Tô um nojo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui qual foi o produto que mais te surpreendeu. Que você não conhecia, ficou com vontade de testar. Comenta aqui o que eu quero saber. E se eu não testei algum produto que você quer muito ver. Algum teste, alguma resenha. Comenta também que eu tô sempre de olho. E se eu não tiver o produto, eu vou atrás e compro. Fechou? Combinado? Um beijo! E até o próximo beijo. Tchau!